Em mais uma das ações voltadas ao Maio Amarelo, a Secretaria Municipal de Saúde realizou uma atividade que envolveu diversos setores da pasta. Equipes do SAMU, na tarde desta sexta-feira, estiveram na Praça Pedro Sanches, entregando panfletos a motoristas e pedestres que passavam pelo local. Campanha nacional, que é a prevenção de acidentes de trânsito, e a gente, em parceria com a Secretaria de Saúde, a gente hoje está fazendo um dia de conscientização para a população em relação aos acidentes de trânsito. Nós estamos vivendo um tempo de um aumento grande de acidentes de trânsito, então a gente está tentando conscientizar a população em relação a vários fatores, como a velocidade, os riscos de ultrapassagem, os motoqueiros precisam também ter consciência disso, que a gente tem que andar seguro num veículo para a gente não machucar, para a gente não machucar outras pessoas, e também para o SAMU nem ser acionado. Sempre acionadas em acidentes, as viaturas do SAMU são o principal meio de socorro às vítimas. Porém, nem sempre as ambulâncias possuem a prioridade que a elas são asseguradas por meio da legislação. Temos aí um protocolo, a gente pede para a população, no caso de algum acidente, a gente, quando for solicitar o SAMU, saber o número de vítimas, saber se o local está seguro para a chegada das nossas equipes, o número de vítimas que tem um acidente, e a gente também fala da importância e da abertura para a passagem das nossas viaturas. Isso é importante para o socorro chegar mais rápido. Profissionais da área da saúde do Hospital Margarita Morales e também na unidade de pronto atendimento à UPA, também passaram informações a pacientes que estavam na sala de espera das duas unidades. Nós estamos trabalhando o tema Maio Amarelo, que vem como objetivo o tema Salvando Vidas. E os alunos também acharam importante, durante a abordagem desse tema, que seria Salvando Vidas no Trânsito, abordar também os primeiros socorros, que é um tema também que relaciona uma importância muito grande, que é o atendimento a vítimas de acidente no primeiro momento. E muitas das vezes não é feito inicial por pessoas capacitadas, treinadas. Então o leigo tem que ter um pouco de conhecimento do que fazer, do que não fazer, durante a ocorrência de um acidente. Mas o tema principal seria Salvando Vidas, responsabilidade no trânsito, consciência do que tem que ser feito, ações simples como você realmente ter a preocupação com o pedestre, fazer as paradas obrigatórias, tudo um conjunto. Alunos do curso de enfermagem também participaram das atividades. Eles falaram da importância do contato direto entre servidores da saúde estar em contato com a população para tratar de um assunto importante como esse, além também da colaboração acadêmica a partir dessa prática. Muito importante a gente estar trazendo essas ações para a nossa formação, a gente ter a comunicação com o público, principalmente, atingir o público-alvo, os jovens de hoje em dia, os recém-habilitados principalmente, e todas as pessoas que estão nas vias, porque o acidente acontece com quem está dirigindo, mas pode acontecer na frente de alguém que está caminhando. Como você deve agir, isso é importante na nossa área acadêmica, a interação nossa com o público, da gente estar aqui, se expondo e se preocupando com as pessoas. A gente vai orientar o pessoal daqui, os pacientes, a população leiga sobre o assunto, referentes aos atendimentos pré-hospitalares, o que eles podem fazer, o que eles não devem fazer, com ênfase em sinalizar, avaliar a cinemática do acidente, né, talvez não se aproximar e ligar para a emergência. O importante é que cada mês tem um tipo de educação continuada aqui na unidade ou em outras, e é muito importante abordar esse tema porque a gente atualiza, traz atualizações sobre o assunto. Com imagens de Márcio Pinto e Diego de Deus para o plantão.